Oi gente, aqui é a revista, muito bem-vindos a mais um vídeo de bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um PVPzinho aqui no canal, no servidor do M&B Sim galerinha, e é o seguinte, galerinha cara, quando que eu chamo vocês de galerinha? Nunca Alguma coisa mudou no servidor, eu ainda não entrei na arena, não sei se a arena mudou, mas tá diferente, tem alguma coisa diferente Eu acho que não tinha esses blocos de carvão, esses bols também não tinha, então eu não sei o que está diferente, eu sei que tem diferente Deixa eu dar barra kit boost, será que tem mais algum? Não, é só barra kit boost e starter, ok, eu acho que eu escrevi errado, barra kit boost Isso, isso, isso mesmo, isso mesmo, ok, então deixa eu abrir o meu baú, ok, caraca eu tenho muito fudima velho, muito fudima Caraca galera, eu tenho muito fudima, mas ok, vamos lá, vamos pegar essa bota aqui, essa botinha, e também eu pegar kit starter e pegar Ahn, ok, isso daqui, comidinha que é muito bom, comidinha muito boa, quer dizer que é muito boa, deixa eu ver se tem um capacete de ferro Acho que não, é, eu só tenho o Didi, mas eu não quero usar o Didi, mas vou só com o de ferro, então Vamos ver se alguma coisa mudou, é, parece que a arena, ó, mudou sim, essa casa aqui era diferente, não tinha isso no chão Mudaram algumas coisas galera, mudou, mudou o servidor cara, o servidor está completamente diferente, na verdade completamente diferente não, né Tem algumas mudanças foram feitas aqui, ô amigo, se tá dessa cara você vai me matar já, né, vai me matar não o filho da mãe Ô filho da mãe, mas ok, cara, por que que tá lagando, será que eu tô, pô, tô com tini na renderização Tô bem galera, mas eu tô feliz que daqui, mano, esse vídeo vai sair quando, na quarta ou na quinta, acho que na quinta Eu tô muito feliz porque provavelmente terça-feira que vem já vai chegar o meu PC novo e ele é muito, muito bom, eu vou fazer unboxing pra vocês e tudo mais Nossa, olha o que que tem aqui galera, caraca, ficou muito legal esse servidor cara, muito legal, curte pra caramba, olha só Tem uma baita de uma mina aqui com vários diamantes, tem um desposal aqui que eu já vou deixar esses itens aqui, que eu não gostei deles Que da hora galera, ô, tem o cara aqui, meu Deus, o cara tá mítico, o cara tá mítico O cara tá mítico, tá com peitoral de Dilmas Vem cá cara, ô, 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 já vou matar, 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 já vou matar Por favor, não me mata, nunca expedi nada Mentira que eu vou morrer, mentira, não, 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 eu morri galera, eu morri cara Por favor, preciso ir lá, preciso ir lá galera Mano, impossível meus itens estarem lá ainda, mas ok Por onde que é a outra entrada da caverna? Não sei, não sei, não sei Acho que não tem, acho que não tem ninguém, velho Acho que não tem ninguém mesmo Ali é a entrada da caverna Ali é a entrada Caraca, tá muito legal, gostei pra caramba Pra caramba mesmo Nossa, nem tá todos os meus itens aqui, não Boa, galera Boa, galera Deixa eu ver se é esse Deixa eu pegar todas as coisas boas aqui Uh, tá aqui Uh, isso aqui é muito bom Ou não Qual que é o melhor? Não sei, não sei, não sei, não sei Ok Ok, beleza Deixa eu pegar o peitoral Não, eu joguei espada boa, joguei espada boa Sai, sai, por que que tá todo mundo me calmando aqui? Ah, por que que veio todo mundo de uma vez só, velho? Pelo amor de Deus Uh, uh Foge, 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 foge Nunca te pedi nada Só foge, foge que eu nunca te pedi nada, cara Uh, nossa Vazei, vazei, vazei Tô vazando Tô vazando Valeu, valor pra todo mundo Caraca Consegui fugir Consegui fugir Sai, cara Sai, cara Nossa Mitei, mitei Tô fugindo Tô fugindo Tô fugindo Consegui fugir, cara Consegui fugir Tem umas coisas muito legais Curti pra caramba Curti pra caramba, velho Isso tem que recuperar minha vida agora Minha life Ok É meio ruim esse peitoral Mas deixa eu ver qual protege É óbvio que o de Dilma vai proteger mais, né Ok, então vamos botar o de Dilma E o que que a gente faz? A gente joga essas coisas que não são boas fora E ali tá o cara Ô, filho da mãe, sai daqui Sai daqui que eu tô com pouca vida capaz de morrer pra você Sai Sai daqui Sai daqui, filho da mãe Cadê ele? Cadê ele? Oxi Sumiu, galera Sumiu, sumiu, sumiu Ok Vamos lá, então vou jogar essas coisas fora Eita, meu peitoral odeia quando eu jogo coisas que não deveria jogar Ok, vamos lá De boa Acho que estamos tranquilos, galera Acho que estamos tranquilos Vamos, então, tirar isso daqui Isso daqui também Ok De boa Tranquilo, então Olha só Tem um nick aqui Então acho que é aquele cara, né, velho Não tô conseguindo ver ele Ah, ele mesmo Ele mesmo Ele mesmo Esse é o tal do cara Ah, não Não era ele não Ah, ferrou 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 Tá geral Tá geral aqui Tá geral aqui Para de bugar Sprint Ah, o Sprint fica bugando, cara Ah, tô bem triste agora Tô bem triste Como diz o peixe Peixe, peixe Outro peixe Vamos lá, galera Vamos lá, galera Olha, aqui é uma igreja Olha, tem uma igreja Agora no meio do servidor Para abençoar todos os haks, velho Para abençoar todos os haks Nossa, cara Fizeram uma igreja para abençoar haks Vai tirando Olha esse cara aqui, peladão Ô, filho da mãe Você tá achando que você pode roubar a minha kill É isso mesmo Você acha que você pode Ah, também 30 negos em cima de mim Fica meio osso, né Fica meio osso Só um pouquinho osso Ô, filho da mãe Que droga Cara, eu tô tão ansiosa Para chegar meu PC novo Juro, galera Eu tô muito ansiosa, cara Muito ansiosa E vocês têm que ficar ansiosos por mim também Porque o vídeo vai melhorar muito aqui no canal Vou poder jogar jogos que eu não podia antes Porque eu PC lagava ou coisa parecida Essa parte não tinha aqui, não Isso aqui não tinha aqui, não Ô, olha o túnel O túnel que antes era lotado Está vazio, galera Esse túnel era lotado Ô, tem um cara aqui, velho Será que ele tá Ô, tá bem bugado Tá bem bugado, esse cara Tá bem bugado Ok Ok, vamos lá Não é o que tem aqui Onde que sai esse túnel Ô, tem um cara aqui, velho O carinha aqui, velho Ok, deixa eu ver se eu consigo matar ele Deixa eu ver se eu consigo matar ele Ah, ele tá bugado, velho Meu Deus, o cara tá bugado Tá só um pouquinho bugado Só um pouquinho, cara Só um pouquinho Mas ok Vamos subir um pouquinho aqui Vamos subir um pouquinho aqui Vamos ver se a gente já consegue imitar um pouquinho O que que é isso aqui? Uh, é uma entrada secreta Uma entrada secreta Daqui no spawn, velho Ah, daria ali Corri tudo isso aqui Não deu em nada Vamos, vamos, vamos Vamos ver na igreja Ver se tá rolando missa Vamos ver se tá rolando missa Não tá rolando missa, não Parece que os Hacks não querem ser abençoados, não Olha só Aleluia, Hacks Pronto Já abençoei os Hacks de hoje Agora nós podemos matar esse cara Que eu tenho certeza que a gente não vai conseguir matar Ou vai Ou não Ou vai Ou será que ele vai tacar uma fechada na gente Ou será que ele tacou e errou Ou será que ele tacou Agora ele acertou Ou será que ele tacou de novo Acertou E ou será que ele vai matar a gente Uh Será que eu consigo matar esse cara aqui? Será que eu consigo matar? Oh, filho da mãe Acertou a fechada em mim Acertou a fechada em mim Oh, oh Filho da mãe Vai, esfrega Esfrega a bunda na rocha Esfrega a bunda na rocha A rocha na rocha Ei, piadinha ruim Ei, bebê Tá ótimo Maravilhoso Cheguei já por cima Já errei todos os hits possíveis Que eu ia dar nele Uh, aquele cara ali tá Tá com pouca vida, se pá Não sei Não sei Olha aqui Não tá com pouca vida Na verdade ele tacou a vida regenerada totalmente Mas ok, vamos lá Cara, se eu conseguir bater nele Sem ele me bater Eu consigo matar Ah, vá, bebê Sério, eu, cara Sério, bebê Obrigado por ter me explicado isso Senão eu nunca iria descobrir Juro Nunca iria descobrir Mas ok Oh, filho da mãe Tá me tacando a flecha aqui Ok, tranquilo Vamos ainda matar o Fujima Nossa, mano Tá muito diferente isso daqui Tá, tá Sério Tá muito legal Muito legal Gente Desmataram a floresta inteira Pra fazer isso daqui Você tá de sacanagem Você tá de sacanagem Não Desmatamento total Que foi isso daqui Caraca Fizeram Ó, primeiro o lago secou Primeiro o lago secou Vocês lembram a época que o lago secou? E agora eles simplesmente desmataram a floresta inteira E fizeram uma pracinha Que tá dando uma de castelo Ah não Ah não Ah Essa é a única Essa é a única A última árvore que sobrou Caraca, velho Olha aqui Tá falando É A última árvore que sobrou Hippie Hippie Jungle Que no caso é Selva, né Caraca Os caras ainda jogam na cara mesmo Ele sobreviveu de 2013 De 2013 Até 2015 Cara Fizeram um total desmatamento Fizeram o desmatamento Cara Tô triste agora Sério, galera Se nem no servidor de Minecraft A gente consegue Poupar a natureza Não é mesmo? Nossa, mano Bateu a bad Bateu a bad Ó, ali também Construíram uma casa Aqui tinha um lago Ó, acho que tem um lago Ainda Se o lago estiver seco Já sai do servidor Já sai do servidor Ah, você tá de sacanagem Você tá de sacanagem O lago secou Secou Não tem mais lago Acho que aqui já tinha secado Faz um tempinho, né Só acho Só acho Mas, cara Bem triste Bem triste Que Que tudo secou E não tem mais nada no servidor Juro Tô bem Chateada Sério, galera Que tristeza, velho Nossa Simplesmente Tudo do servidor Secou Tudo Virou cidade Isso aqui Minecraft ensinando A cuidar do nosso planeta Senão vai virar isso daqui Cheio de construções E sem mata Essas árvores cresceram do nada Aqui porque não tinham elas Não tinha ela daqui Opa Tem uma entrada de uma caverna aqui For lost stories Histórias perdidas Histórias perdidas Opa, amigo Tudo bom? Tudo bom, amigo? Vamos tomar um hit Vamos tomar um hit Vamos tomar um hit Vamos morrer pra Bibi Vamos Já vamos morrer pra Bibi Opa, morreu Boa GG Bibi Boa Boa Peguei Ele só tinha A Enderbill Era isso? Aqui tinha uma espadinha também Boa Tinha uma espadinha também Vamos lá Vamos lá Matar esse cara aqui Fechou Matamos Matamos Pega os Kitbush da vida Pega os Kitbush da vida Peguei Mas você não vai matar não Sai Saia 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 Bang Ah tá Agora você quer fazer time, meu parceiro Ah não 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 Por que que eu não consegui acertar flecha? Uh Vai árvore Vai árvore Árvore não Casa Ah não Morri Putz grila, cara Sério, hoje o episódio foi triste Porque Ocorreu o desmatamento da selva inteira Pra fazer a porcaria Pra fazer a porcaria de uma Uma fonte com Que queria ser um castelo Mas ficou uma fonte mesmo Bem triste, bem triste Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê um like, se inscreve no canal Que é muito importante E é isso aí Um beijão pra vocês E Valeu